Música Aí estamos de volta com o programa Quintaneja, aqui na sua TV Votorantim Quero que vocês recebam com a grande salva de palmas, Conjunto Estrada Sertaneja Mari Estevam, Cezinha do Acordeon e o Jair Vanzetti E o Santiago está ali no meio ainda também, né? O Santiago vai dar uma força no meu nome Por que eu falo primeiro? Eu vou falar com você, as mulheres tem preferência aqui, viu Mari? Mari Estevam, tudo bem? Isso, tudo bom. Boa noite pessoal Está fraco, hein? Boa noite Aí, ó É que eu sou meio tímida, viu? Não repare não Cezar, Cezar do Acordeon, Cezinha do Acordeon, né? Prazer estar aqui no seu programa, Diamantino Pra gente aqui do Estrada Sertaneja Nós estamos aí nessa estrada da música Na música sertaneja É um prazer pra gente, muito importante a gente estar marcando presença aqui hoje no seu programa Bacana, prazer Vanzetti, Jair Vanzetti Tudo bom, Diamantino? Grande amigo nosso Satisfação, tá mais uma vez aqui De volta a casa aqui, né? Mais uma vez com você, com o pessoal aqui do Votorantim Rever grandes amigos aqui Não vou citar nomes não, viu Mariano? Não vou esquecer, alguém vai ficar chato pra caramba Mas rever você, a esposa E outros tantos amigos que a gente rever quando vem pra cá É sempre muito bom Além do programa ser ótimo, né? Música sertaneja tá na alma, na nossa veia e na nossa alma Então, aqui é a nossa morada Beleza, maravilha A gente fica feliz E o Santiago Também tá ali pra acompanhar Já participou do segundo bloco aí, né? E o meio quilo ali Meio quilo Vai acompanhar a gente Meio quilo aí é o Joaquimzinho Parceiro do Manuel Manuel Boate Azul, né? Ah é, o Joaquim? É, nova formação aí Ele que tá tendo uma de Joaquim agora Mas ele engordou, né? Ele falou que era 100 gramas É, tá Não, tô pegando o valor Dá um quilo e meio lá com o Manuel Aqui é meio quilo só Ah, depois a gente faz a lousa aqui Vamos de música, né? Cezinha Música, de música O que vocês prepararam aí? Olha aí, rapaz Casa de caboclo Casa de caboclo Os aplausos aí Estrada sertaneja A minha casa que é casa de caboclo Não tem conforto Não tem conforto Como outras casas tem O que eu tenho realmente é muito pouco Mas felizmente dá pra mim e mais alguém Graças a Deus é uma casa abençoada Na minha mesa Na minha mesa sempre tenho o que comer E porventura se alguém pedir pousada Esteja certo que eu os pedo com prazer Eu não invejo quem tem casa mais bonita Nem menosprezo um lanchinho beira-chão O importante é achar em casa rica Ou nunca sebre um bondoso coração E quem procura uma casa de caboclo Não é preciso ficar rouco de chamar É o bastante da sinal que está chegando Já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboclo Não faça pouco, vai lá em casa passear O cafezinho com bolinho não demora Conforme a hora também fica pra jantar Casinha simples encostada ao pé da serra Se é amigo não repara onde eu moro Vá ver de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro Vá ver de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro Estrada sertaneja Estrada sertaneja Estrada sertaneja O projeto estrada sertaneja São 10 anos São 10 anos São uns 10 anos Estrada sertaneja Estrada sertaneja Estamos trabalhando bastante Graças a Deus Ficamos felizes O Vanzete já esteve aqui com outras formações Esteve com o ligeirinho aqui E... O Vandeirinho O Vandeirinho O Vandeirinho Vanzete, Vandeirinho O Vanzete, Ligeirinho Ligeirinho foi mais ligeiro que eu sei Largou você, né? Ele foi muito ligeirinho e me largou, hein? Foi tão ligeiro Mas foi bom, viu? Foi amigão nosso. Aí você conheceu. Agora eu sou ligeirinho. Mas ficou melhor agora. Ficou chique, rapaz. Vamos parabenizar vocês aí, viu? Gostei do trabalho de vocês aí. E só o Adão, hein? Eu vou dar um alô aqui ao pessoal que acompanha aí pela rede social, né? A Maria Alves. Também a Maria Sutil. A Marisa Pompeu. Amélia Fernandes e o Felipão. Até o Felipão lá do... O técnico do Parmeira tá assistindo, né? Aí eu dou valor, né? Um abraço pro Felipão. Beleza. Vamos de moda, então. O que que nós manda pra eles? Espinho da vida. Espinhos da vida. Para que começar tudo aquilo de novo? Não vê que vamos dar mais motivos pro povo? Que tanto já falou, para que recordar? São palavras que só nos fizeram chorar. O caminho da vida que é cheio de espinhos, sempre em um pedacinho temos que passar. Cada dia que passa eu compro sozinho, que o nosso romance precisa parar. Por favor, te peço, não me procure, é pro nosso bem. Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Que é cheio de espinhos, sempre em um pedacinho temos que passar. Cada dia que passa eu concluo sozinho, que o nosso romance precisa parar. Por favor, te peço, não me procure, é pro nosso bem. Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Quem mais? Deixa eu mandar um abraço aqui também, Pro meu amigo Júlio, Júlio Galdino. Assessina aí também. Jalantino, vamos pôr esse povo pra dançar? Vamos lá. Esse povo aqui é muito quietinho, Jalantino. É verdade, né? Pessoal de Votorantim é muito quietinho, né? Tem que agitar um pouquinho, né? Vamos ver agora. Vamos lá. Vou fazer um modão aqui do Parada Dura. Passa lá. Passa lá. Segura. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, Mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, Mas você não passa lá. Fiz uma camada redonda, coloquei o colchão d'água com luzleira a girar. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Fiz até hidromassagem com o solário na passagem, Por seu corpo vaziar. Videogame, cassete, meu banzé não compromete, Mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, Mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, Mas você não passa lá. Vem, passa lá. Ei, passa lá Eu tei som na cabeceira, coloquei na geladeira o seu drink preferido Pois espuma na banheira, fiz a salva de primeira, todo já foi resolvido A mesinha e dois banquinhos, coloquei lá no cantinho pra gente beber e cá E segunda, segunda, a saudade é tão profunda, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Oh, meu bem, passa lá E essa quarta aqui é a quarta das mulheres, né? Primeiro as meninas ali que cantaram pra caramba, né? É verdade A dupla ali, depois a Cristal que... Encantou Sem comentário, né? É verdade Hoje é o dia das mulheres aqui, né? É a quinta das mulheres, né Cristal, hoje? É não, meninas? E eu fui de exibido, então Tá aí, né? Alô, Wilson O Wilson 1 e o Wilson 2 Mário Ó, Mário Quinta-feira que vem o bicho pega também, né? Mário Silva Tá aí, né? Oi Ah, vai dar pro Sousa amanhã? Que isso, rapaz Não faz isso, não Ó, X9 aqui não, hein? X9 aqui não É, X9 não Que isso, né? Lembra daquele menino do Raul Gil? Parente do Mariana? Henrique Reis Quinta-feira que vem tá aqui com nós, né? Ô, Mariano Henrique Reis Aí, cabulho O que que cês prepararam aí? É, uma vaneira Vamos de vaneira? Berenícia Zambuja É disso que o velho gosta Pra fechar com chave de ouro mesmo? Ô, Sazinha Gostei da sua sanfona, viu? Bonita, bonita Uma Holland Mais ou menos, dá pra quebrar o gás É Chique Sanfona do homem Não precisa nem você fazer isso aqui, ó Só Sanfona de preguiçoso Sanfona de preguiçoso Sanfona de preguiçoso Não precisa nem fazer exercício Eu já toquei muita sanfona É que Sabe o que que é isso aí, gente? O que que é isso aí? É que São um engenheiro que estuda essas coisas, né? Sanfonas antigas O cara ficava fazendo isso aqui Dava Ler É verdade No braço, né? Então agora não Agora é só Só aqui, ó Só na manha do gato Só na manha Só na manha Só passando manteiga no bigode do gato, né? É, moleque Vamos lá É disso que o velho gosta Eu sou o peão da estância Nascido lá no galpão Aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu o urso Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A toda minha cordão A toda minha cordão Fandango, trago e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelos barcos E hoje tem uma prenda Para me fazer a fada E quando vier um piazinho Para enfeitar nosso rio Mais alegria vou ver E se ele me perguntar E se ele me perguntar Do que se deve gostar Com o meu pai vou dizer Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer É isso que o velho gosta 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 Que boa Quero agradecer Cezinha Você deixa as considerações Finais aí Estrada Sertaneja Quer agradecer aí Bragantino Obrigada viu Pela oportunidade Cristão Obrigada por fazer a gente Nesse programa tão bacana Obrigada viu Meninas aí do fundo Obrigada viu Ajetaram lá no fundo Obrigada por receber o Estrada Sertaneja A gente só tem a agradecer Né Cezinha É isso aí Obrigada Até uma próxima Djalantino Quando você quiser Você convida Se o povo gostou E convida nós Para voltar aqui de novo Com certeza Com certeza Olha o nosso O nosso Porta voz aqui A gente acerta com eles Com a Cristal Vamos ver se dá tempo De voltar esse ano ainda Né Cristal Tem possibilidade É Ah então tá bom Vamos ver se Nós agendamos mais uma vez Nesse ano ainda Então Obrigada Pessoal Satisfação novamente Estar aqui com vocês Tá bom Diamantino Prazer em revê-lo 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 Ivanildo Sua esposa Revê-lo do pessoal aqui Sempre um prazer muito grande E participar então Com a Cristal e o Santiago Hoje foi demais Muito bom Dividir o palco com vocês Aqui com Diamantino E Márcio Nunes Aliás o Platinense Platinense Diamantino e Platinense Foi bom demais Obrigado gente E com a estrada aqui Sertaneja né Que é a nossa Estrada Sertaneja Nós estamos aí nas redes sociais No Facebook No Instagram Instagram Mário 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 Estevão Mário Estrada Sertaneja Siga a gente lá Por favor Na rede social Diamantino Lá tem a nossa agenda Os lugares aí que a gente está tocando Sexta-feira a gente está no recanto Amanhã Recanto Nordestino Em Carapicuíba No sábado a gente vai estar na Zona Sul Que eu não sei o nome do lugar Mas nós vamos estar num lugar lá na Zona Sul Domingo é um evento particular Mas nós estamos aí no mundo Tá ganhando bem moleque Depois você manda a conta do comercial Não Que isso E assim a gente encerra o programa Quinta-feira que vem A gente tem mais uma gravação aqui Nesse mesmo lugar Venha pra cá Venha aqui na Associação Amigos de Bairro do Rio Acima Na rua Joaquim Ferreira Número 70 Venha pra cá Assistir a gravação desse programa Uma salva de palmas A gente tem que terminar o programa Do jeitinho que a gente começou Obrigado pelo carinho de vocês Peace